É cada vez maior o número de brasileiros que tem optado pela chamada troca com troco na hora de comprar um carro. Mas esse sistema em que o cliente financia o veículo e ainda sai da loja com o dinheiro na mão, merece um bom planejamento financeiro. Este supervisor de vendas de carros diz que a procura pelo refinanciamento do veículo tem aumentado. A troca com troco é uma realidade mais frequente porque existe a possibilidade do cliente a sair com dinheiro e vantagens mais atraentes do que outras linhas de crédito. O cliente chega com um veículo seminovo e ele quer um veículo seminovo mais em conta. E aí a gente faz a avaliação desse bem dele e devolve essa diferença para o cliente. Outra forma da troca com troco seria o cliente que traz o veículo seminovo aqui para a gente e nós fazemos o financiamento do veículo zero quilômetro para ele e o cliente decide se ele vai dar o valor da avaliação total de entrada ou só uma parte. Nessa tentativa de sair com o dinheiro no bolso, o cliente deve ficar atento a algumas questões para saber se vale a pena a troca com troco. Na avaliação de um seminovo nessa concessionária, por exemplo, são levadas em consideração a marca, modelo, o estado de conservação do veículo e até o valor do combustível. Tudo isso define um tempo médio que ela conseguirá revender o usado. A procura pela troca com troco em uma instituição financeira aumentou 18% nos primeiros seis meses, comparando com o mesmo período do ano passado. Mas é preciso ficar atento para não se endividar. É usual que o novo veículo seja adquirido mediante financiamento, o que representa a contração de uma dívida. Se o consumidor não tiver essa percepção e se apegar exclusivamente no valor absoluto recebido no momento da troca, sem pensar na projeção da dívida que está contraindo, com certeza poderá aumentar o seu prejuízo ou entrar, quem sabe, em aspectos de superendividuamento.